Vamos agora até São Leopoldo, porque lá está o Márcio Falcão, com mais detalhes da informação ao vivo da reportagem da NDTV nessa cobertura do Rio Grande do Sul. Eu estava acompanhando a questão do Guaíba na capital, em Porto Alegre, e essa tensão agora, né, o Márcio Falcão, mesmo em um dia de sol, como foi essa quarta-feira, o Rio Guaíba sobe, depois ele oscila, desce um pouco, tem essa previsão ainda de mais duas semanas, estamos falando já no mês de junho, para que ele volte à cota normal e não tenhamos mais enchentes lá na capital, em Porto Alegre, mas aí em São Leopoldo você pode me dar uma informação de como está a situação por aí, desse sobe e desce do Rio também na cidade, hein, Márcio Falcão? Uma ótima noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Por aqui o problema é parecido, Zanotto, mesmo num dia de sol, o nível do Rio que corta a cidade continua subindo. Boa noite para você também, a todos que nos acompanham aí por Santa Catarina, falo de uma avenida aqui da cidade de São Leopoldo, que está assim, ó, completamente alagada há alguns dias. Hoje pela manhã eu passei por aqui e a água estava um pouco para lá desse cone que vocês estão vendo aqui, mais próximo da árvore, mas algumas horas depois, já com a água nesse ponto. Agora há pouco a Defesa Civil Municipal publicou boletim informativo dizendo que o nível do Rio dos Sinos está em 7,2 metros. E aí o que acontece, Zanotto? Mesmo sem chuva, assim como em outras regiões aqui do Rio Grande do Sul, em outros municípios se chove, a água vem vindo. Também teve um problema com uma dique por aqui e aí já viu, né, situação bastante grave. Outro problema muito comum aqui na cidade, a quantidade de lixo, de entulho espalhada pelo município. A prefeitura disse que já recolheu 3 mil toneladas de materiais que foram trazidos aí pela força da água. Eu vou caminhar um pouco aqui com vocês para mostrar um outro cenário. Ali vocês viram que tem luz, aqui já é uma escuridão. Em muitas regiões da cidade de São Leopoldo acontece isso, sem energia elétrica e sem água. Vocês não conseguem observar, mas logo depois daquele carro que vocês estão vendo ali no canto esquerdo, logo depois já tem alagamento, já tem água. Então são muitas ruas aqui da cidade de São Leopoldo nessas condições. E aí, Zanotto, o que acontece? A população está muito preocupada com os constantes saques, os crimes que estão acontecendo em São Leopoldo em regiões como essa, onde as ruas estão alagadas e completamente escuras. Vou chamar o seu José aqui, vou apresentar para vocês. Seu José é morador aqui dessa rua, tudo bem? Seu José, boa noite. Seu José é morador aqui dessa rua, a casa dele está com um pouquinho de água ali. É, se encontra com água agora no portão. A primeira vez que ela veio, ela entrou dentro da casa, mas agora ela recuou. Está voltando a subir o nível do rio e agora deu uma estabilizada, mas ainda continua com água no portão. Zanotto, eu chamei o seu José aqui para explicar o seguinte, ele está fazendo parte de um grupo de moradores aqui desta rua em que eles se revezam para garantir a segurança, por medo de que criminosos invadam as casas para furtar, para levar o pouco que restou em muitas residências aqui que estão completamente debaixo d'água. Vocês passam a noite inteira, hein, seu José? É, a gente faz um revezamento aí da rua Arno Chuque, aqui no bairro Vicentino, né? Por enquanto a gente não teve nenhuma incidência, mas a gente está se prevenindo, né? Fazendo essa segurança aí, com faroletes, iluminando, para garantir os moradores aqui da nossa rua, né? E é o que a gente pode fazer, o mínimo, né? Que a gente já perdeu tudo, agora se deixar levar o pouquinho que sobrou, que está embaixo de água, né? Daí é muito difícil, vai ficar mais difícil, está muito... A situação está bem complicada mesmo. Seu José, obrigado, viu? Deus abençoe vocês aí, boa sorte. Zanotto, a gente tem a presença aqui em Santa Catarina de representantes das forças de segurança aí do nosso estado, né? De Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, mas ainda assim, entre muitas pessoas, a sensação é de insegurança. Eu quero falar um pouco também sobre o trabalho dos bombeiros militares de Santa Catarina que atuam aqui. São 42 que estão no Rio Grande do Sul, com o apoio de 5 cães. Inclusive, a gente vai compartilhar com vocês agora imagens de um resgate, digamos que emocionante, porque esses bombeiros militares, eles atuam nos locais mais difíceis. Então, numa outra cidade aqui do estado, Cruzeiro do Sul, numa área de deslizamento, os bombeiros militares localizaram um corpo com a ajuda de um cão farejador. A gente vai rodar aí o momento que o cãozinho localiza o corpo. Mas, cara, a gente não pode omitir, tá? O momento que a gente omitir, meu... Ou seja, Jasanoto, mais um trabalho aí dos bombeiros militares no estado do Rio Grande do Sul, dando esse apoio nesse momento tão difícil. Inclusive, os nossos bombeiros militares aí de Santa Catarina já ajudaram a socorrer muita gente desde que vieram pra cá. 2.988 pessoas foram resgatadas por eles, 519 animais e 18 pessoas mortas também foram encontradas pelos militares do Corpo de Bombeiros aí do estado de Santa Catarina, nesse trabalho importante que eles têm ofertado também à comunidade gaúcha. É, e é uma tendência que agora esse número suba, né? E essas pessoas desaparecidas, aos poucos que vão sendo localizadas, já entra pra contabilidade de mortos nessa tragédia do estado do Rio Grande do Sul. Agora, Márcio Falcão, deixa eu voltar com a imagem ao vivo do Márcio ali, por gentileza, porque tem a... A sua imagem me mostra várias casas iluminadas. E quando você falava ali com o seu José, da questão da segurança, que eles mesmos estão fazendo esse trabalho de vigília, e claro, dependendo da necessidade, já aciona o pessoal da Brigada, da PM no Rio Grande do Sul, mas há a iluminação pública, então está estabelecido o fornecimento de energia elétrica, pelo menos nesse ponto que é fundamental quando a gente fala em segurança, né, ô Falcão? É, Zanotto, mas esse não é o cenário em várias regiões. A gente observa o quê? Que em alguns bairros, uma rua tem luz, a outra não tem. Aí, em algumas outras regiões, são várias ruas seguidas, sem nada de luz. Tanto é que ontem nós mostramos aqui na programação da NDTV Record, que a Celesc está enviando aqui para o Rio Grande do Sul também profissionais para ajudar aí na retomada total da energia elétrica, porque, infelizmente, em São Leopoldo, ainda muitas regiões nessas condições completamente na escuridão. Lá no fundo está o seu José, que eu acabei de entrevistar, fazendo a ronda dele com uma lanterna lá, já com o pé dentro da água, naquele ponto ali, ele está com uma jaqueta com iluminação nas costas, dá para ver só o risquinho ali, né? Ele está fazendo a vistoria dele ali, naquele ponto ele já está dentro da água para fazer esse trabalho, tentar garantir a segurança das residências por aqui, Zanotto. Obrigado por enquanto, Falcão. Daqui a pouquinho ele retorna com mais informações ao vivo, direto de São Leopoldo. Na sequência, no ND Notícias, também trazendo informações dos recursos do governo federal, que hoje teve a presença do presidente também no Rio Grande do Sul, para anunciar o que vai ser feito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.